Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera Nem começou Eu Nunca, já tá bebendo É A cidade também é do Nerd, Doris Não, não sabia, é porque não pode Preste atenção, vou explicar pra vocês Que tem gente que não sabe como é que funciona o Eu Nunca Quem de casa não souber também é assim Cada um de nós temos um drink O da Letícia tem álcool? Deixa eu ver agora Se não tiver, você vai pôr, Letícia Dá aqui, Letícia, então você não vai brincar Ou é com álcool ou não Pode pôr Ah, tem álcool, você botou o cu Nossa, gente A Letícia queria brincar o Nunca com o suco, tá louca? Tá bom Eu vou falar em algumas situações Se você já fez a situação, você tem que tomar um gole, valeu? Aproveitar antes de começar o vídeo Já assiste aí os outros Seu Nunca do canal Tem com a Marina Rubabosa, Bruno Marquezine Com o Neymar, com o Pablo Vitarco Luan Santana, com a Maisinha do SBT Com a Larissa Manoela Assiste aí Quem fez as perguntas foi ela Então se tiver alguma coisa depravada, é culpa da Letícia Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Já? Você bebe? Ah, já Letícia, só no meu jogo Já beijou só dois meninos Só na brincadeira, né? Why? Você nunca beijou, não? Beijou, sim Fala a verdade Vocês dois sozinhos Se liga Eu nunca fiz sexo a três Nunca Eu já Tem até um Eu nunca deixei Alguém fazer uma mamadinha em mim Enquanto eu fazia outra coisa Ai, eu já Entendeu? Como que é que eu mamar Alguém te pegou Não, alguém te... Não, eu sou para você Dirigindo Ah, eu fazendo outra coisa? Várias vezes Dirigindo, conta Conta Dirigindo, conta Eu nunca fiz fio terra Eu já fiz Eu também Não precisa ser em você Falou o dedinho no treino e no cu Você nunca? Falei, eu não Eu tava fazendo eu nunca com o Daniel Alves Sabe o Daniel Alves, jogador de futebol? O Daniel Alves falou assim Que se for língua de mulher, ele aceita Toca Essa menina fala Ah, eu quero dar uma linguada aí Você não deixa? Não Eu nunca brochei Eu já brochei Eu já, eu já brochei Eu vou chamar Altas vezes, eu fingi orgasmo Muitas vezes Nossa É, eu fingi vontade Isso é verdade Você nunca brocheou? Eu já Ah Muita vez o bruxo E com a bebê Ele esquece Todo mundo é bebê Ele fala com todo mundo Não sei quem que é a bebê dele Esquece Eu nunca dei PT Eu já Nossa Você nunca ficou muito bêbado? Não Nenhum Nunca cheguei a dar PT Eu nunca fui embora carregado Eu já Não, carregado? Não Nossa, você já austrai? Já dei Eu já dei Você tá louco Eu já te carreguei Eu nunca fui expulso da balada Eu já O Kevin até do motel ele é expulso Por que? Nossa, muitas altas vezes É expulso do motel? Várias vezes Várias vezes Até do Da Augusta ali De quebrada Eu já fui expulso Todas, todas Todas Eu nunca trai Eu já Eu não Não tem mais Isso é uma balada antiga Mas as mais antigas mesmo É Até as novas bebê aí É por isso que eu tô sorrendo E vai continuar Falando isso Eu nunca Peguei mais de 15 E finalizei todas Ó Não, eu já vi o Kevin pegando umas 20 Mentira Ele foi numa boada Ele é o único jovem? Foi com ele lá Ele não As batidas de menina Tal do mineirinho E ele meteu em todos Pode beber Pode beber Mas esse dia foi um dos melhores dias da minha vida Você tomou viagra? Eu tomei As meninas acharam que eu tinha tomado Eu não tinha tomado, juro Você ficou olhando? E você não pegou nenhuma menina não? Eu não Não, eu sou meu amigo Isso aí eu já vi tudo dele Até o Fiofô Mas não faz Eu nunca fiz sexo no avião Eu já Aí eu pedi pro meu produtor da minha equipe Deixar ela sentada do meu lado Ela sentou Eu falei Ó, vou fingir que vou passando mal E vou pro banheiro Antes você vem comigo Eu falo Que você vai cuidar de mim Porque eu cheguei Eu tava virado Eu tava loucão Acabou o bom aeromo Você ficou batendo na porta Você tá bem, menino? Você tá bem? Achando que eu tava malzão E eu Tô passando mal Tô zoado Eu nunca peguei fã no camarim Menor e o Kevin várias Nunca saindo com várias não No meu caso é o Ah, se for fã Não, mas calma Eu nunca peguei um ídolo Nunca peguei um ídolo no camarim Depende da fã Se for mesmo fã mesmo Eu nunca peguei fã mesmo Porque tem umas fãs que é tipo Fã Tem umas que é fãs mesmo Ah, se for que vem no camarim é fã Quando tá no camarim já é fã Não, mas tem umas que não É Nunca tive uma amizade colorida Tipo, ele pegar eu Ele nunca pegou Eu não Eu nunca peguei a Erika Mas eu e a minha irmã Ele era amigo Então bebe Bebe, bebe Eu nunca peguei o MC Lã O Lã, eu fiz um vídeo com ele ontem Eu tava de ciclone Como, pá Ela pegou lá Pegou Nossa, Matheus Não tem segredo Como é foda Que legal Gostoso Já era Nossa, eu pegava também Mas ele é meu amigo Tá vendo como o desencalhando É, foi no desencalhando Deixa eu falar Letícia conheceu o Celano desencalhando Ela não foi escolhida Mas eles trocaram o telefone Porque eles trocam o telefone com todo mundo desencalhando E deixa eu te falar E deixa eu te contar que a Erika apareceu com a calça da ciclone do Lã Ontem, ontem Até agora e o Lã Você não tava com a calça dele? Tava Eu nunca tomei a pílula do dia seguinte Várias vezes Nossa, eu já tô em 2050, mano Galera, antes de acabar o vídeo, por favor, cutuca, comenta, compartilha Faça isso com muito amor e carinho pra vocês Ou ele ia fazer uma pra nós Tem vídeo, vou deixar Tem vídeo novo todo dia no canal às 17 horas O que? Pode mandar o que quiser? O que quiser O teu pinto é de pequeno pra médio, de médio pra grande Responda, o GG É grande É grande? Tá caralho Deixa eu ver foto Precisei me falar Deixa eu ver foto Tá, tem uma fotinha aqui Deixa eu ver foto Quero ver Não, eu tô bem aqui no intermédio Eu tenho uma foto Pode ir para Eu vou lá É magralinho, pai Mas o bicho é grande Meu Deus Eu só acho que é meu amigo Deixa eu ver agora Eu tenho uma foto aqui Nunca mais a vida será a mesma Cadê? Deixa eu ver É grande Esse daí a gente tá pra mostrar o tamanho que é Esse tá Bora Olha aí, menão Olha aí, menão Estou chocado Você já fez suruba? Quantas pessoas? No mínimo 3 homens e 10 mulheres Ah, que dia que é em segunda-feira Aquele dia eu levou quanto aos bebês Vocês já fizeram juntos? Você já fizeram juntos? Vocês já fizeram juntos? Não, eu já crudou um Mas nem o que vocês estão fazendo juntos Você tá comendo a mina Nossa, na hora de lado Pra ver o que o teu amigo tá fazendo Hoje mesmo eu vi esses dois comendo Minas pra caralho Hoje eu vi esses dois Esse aqui Olha o que ele fala Galera, eu vou encerrar por aqui Porque a gente já tá bêbado Tá saindo mais coisa Valeu!